O deputado federal Chiquinho Brazão do União Brasil do Rio de Janeiro, o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, serão transferidos para a Penitenciária Federal de Brasília neste domingo 24 de março. Os três foram presos preventivamente pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal. Os irmãos Brazão são suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A delação de Lessa foi homologada pelo STF na semana passada. Lessa disse aos policiais que o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio, Rivaldo Barbosa, planejou detalhadamente a morte da vereadora e garantiu que nenhum dos executores seriam pegos pelo crime. A delação do ex-policial Rony Lessa foi considerada crucial para a operação deflagrada hoje. Rivaldo era chefe do Departamento de Homicídios e assumiu a chefia da corporação em 13 de março, um dia antes da morte da vereadora. Ele foi nomeado pelo então interventor federal do Rio, general Braga Neto. A operação foi coordenada pela Polícia Federal com apoio da Procuradoria Geral da República e com o Ministério Público do Rio. Os mandados de prisão e busca e apreensão na capital fluminense foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. A motivação do crime, segundo os investigadores, pode estar atrelada ao empate da ex-parlamentar com a milícia coordenada pelo Clã Brasão, alvos da operação deste domingo. A transferência para a Penitenciária Federal de Brasília deve ser realizada em uma aeronave da Polícia Federal na tarde deste domingo. O Clã Brasão coordena Jacarepacuá, Zona Oeste e Carioca, região dominada por grupos paramilitares. www.fibas colegas.com.br. Legenda Adriana Zanotto